Bom, agora eu tô aqui em Kumamoto, na Kumamoto Station, na estação de Kumamoto E a gente vai andar de trem bala Não vai ser a minha primeira vez, porque a minha primeira vez eu já andei E vocês não viram, mas não deu pra gravar porque foi algo muito rápido Mas agora eu creio que eu vou conseguir gravar todo o processo do trem bala Pra vocês terem uma ideia, beleza? Então, bora que bora pra vocês verem como que é o trem bala aqui do Japão Uma parada que você vai ver muito aqui em Kumamoto é esse personagem aqui, ó O Kumamon, ele é o mascote de Kumamoto Então você vai ver ele espalhado em tudo Desde o momento que você chega na estação até o momento que você tá dentro da cidade de Kumamoto É como se na cidade de São Paulo a gente tivesse um mascote e estivesse espalhado pela cidade inteira Ou sei lá, pra mim eu falo que é tipo o Bauruzinho, tá ligado? Eu falo que é tipo esses personagens que a gente conhece da região do Brasil, né? O Bauruzinho, ele é bem famoso, o ET Bilu seria o Kumamon, na minha percepção Já que ele tá em tudo, como publicidade, propaganda e por aí vai Antes de eu passar pela catraca aqui, é interessante eu falar pra vocês um sistema que eles usam aqui no Japão Que às vezes é um pouco parecido com o que a gente tem no Brasil, né? Eu vou tentar simplificar porque aí todo mundo acaba entendendo, tá? Nós temos primeiro o Suica, que é esse aqui, ó Que é tipo o pilhete único da gente Ele serve pra trem, ônibus, bondinho Então, é esse Suica aqui, você coloca crédito nele E o legal dele, por exemplo, é que tem algumas máquinas de bebida Algumas lojas que aceitam ele como realmente cartão de crédito Então, vamos supor que sobrou um dinheiro aqui, uns ienes ainda Você consegue utilizar comprando bebida, comprando algumas coisas em algumas lojas Não são em todas Conforme você vai avançando mais por cento das cidades e outros lugares Mas pode ser que, tipo, vai diminuindo a quantidade de locais que aceitam, né? Então, nós temos esse Suica aqui, que é bem legal É o nosso bilhete único aí do Brasil, vamos dizer assim Tirando que o bilhete único não deixa você usar em algumas outras áreas Tirando que eu tinha um parceiro que deixava eu usar na banca de gibi dele Mas isso é papo pra outra hora Bom, aqui, pra passar na catraca daqui Da Kuma Moto Station, eu vou usar o Jarpass O Jarpass é esse primeiro bilhetinho aqui, ó Que tá aqui, tá vendo? É essa abelizinha aqui E ele não é pra moradores daqui, tá? Ele é só pra turista O meu, por exemplo, ele tá valendo do dia 11 do 5 até o dia 17 do 5 Eu vou poder utilizar ele o período inteiro que eu tiver aqui nesse período, tá ligado? Eu posso usar ele à vontade E ele tem várias etapas Que nem o meu, por exemplo, é de 7 dias Eu posso usar ilimitado durante 7 dias Desde que seja nessa empresa chamada Jarpass Aqui, ó Japão Japão Real Pass, tá vendo? Então você coloca ele na catraca e já pega do outro lado de volta E aí você pode ficar usando ele ilimitado durante 7 dias Tem 7, 14 e 21 dias Varia do valor e da quantidade de tempo que você vai ficar aqui no Japão E aí isso aqui ajuda pra caramba, mano Porque às vezes você quer, por exemplo, visitar uma parada que tá num local de Kumamoto E aí você quer ir pra outra ponta de Kumamoto e não gastar mais dinheiro Jarpass faz isso pra você e te ajuda pra caramba Então é outro sistema que eu aprendi aqui deles, tá? Eu não vou saber se no Brasil tem algo parecido Porque não me viu na memória agora Mas se tiver você se coloca aí nos comentários, fechou? E aí pra finalizar Esse aqui é o nosso bilhetinho Pro trem bala, né? É esse aqui, ó Que eu vou utilizar pro trem bala Ele é bem legal Porque você reserva ele, né? O trem bala eu vou explicar um pouco mais lá dentro dele Como que funciona O conforto, entre outras coisas Mas é assento numerado Então eu tenho aqui, ó Que o meu carro é o 7 E eu vou sentar na cadeira 5D Então todo mundo que pega um desse aqui Já tem o seu lugar reservadinho, bonitinho Não fica pessoas em pé no corredor É muito diferente de um monotrilho nesse quesito, né? Ou a própria CPTM O trem que a gente tem em São Paulo Lá é tudo numerado O serviço ele lembra muito mais Realmente um busão, né? Que a gente pega de estado pra cada estado Ou até mesmo um serviço de avião também Mas isso daí eu explico lá dentro do trem bala Fechou? Então, bora aí utilizar o nosso GR Pass E depois o nosso bilhetinho aí do trem bala Lá dentro eu mostro pra vocês um pouco mais da experiência E eu falo mais sobre como que é Bora! Bora lá Vou mostrar pra vocês agora como que usa aqui o GR Pass, né? Você vai colocar ele aqui, ó Se liga Vai colocar ele aqui Ele vai sair aqui Você já pega ele E vai embora Tá vendo? Não deixe o GR Pass ali Porque senão ele volta E aí você vai pedir pra maquinista A pessoa que fica ali na porta Ou no caixa, no caso Sei lá como que eles falam aqui Abrir a máquina pra poder te retirar Te dar ele de volta Como que eu sei isso? Porque já aconteceu comigo na viagem da gente vindo pra cá Então fica aí essa dica aí pra você E olha aí Subindo a escadinha rolante A gente chega aqui Aonde ficam os trilhos, né? Do trem bala Que é bem parecido com os metrôs Que a gente já tem em São Paulo E tudo mais Então eles tem dos dois lados aqui E o lado que a gente vai pegar É esse outro lado aqui Que vai vir o carro 7 Então você só fica de olho No seu bilhetinho E daqui a pouco o trem vai passar por aqui E aí eu mostro pra vocês Beleza? Agora que ele chegou É só entrar E eu mostro pra vocês como que é lá dentro Bora que bora Olha como bagulho é chique Caraca Ó Guiazinho aqui Sim E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti